Mais uma vez eu estava em busca de uma remada tranquila e terapêutica. O dia estava perfeito e eu queria achar um lugar para fazer uma meditação e um yoga. No entanto, a natureza se reserva surpresas e cada remada é uma aventura diferente. Parece que tem um bicho ali e eles estão se alimentando dele. Mas confesso para vocês que eu estou com medo agora. Só sei que o bicho é muito grande. E aí eu decidi vir nesse cantinho aqui. Porque eu acho que aqui tem uma trilhazinha que consigo sair na praia. Eu gosto de lugares calmos, silenciosos. Gosto da paz de estar com minha própria companhia. Mesmo que quando na natureza, nunca estamos sozinhos. Muitos me acham louca por ter me mudado para cá. Por passar horas na solitude. Mas são esses os momentos que fazem com que eu me recarregue para seguir a vida. São esses os momentos que mais me ensinam. E me mostram que sou mais forte do que eu imaginava. Música 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 Oi, eu sou a Bruna Dutzel e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês sobre as aventuras de viver na praia no local isolado. Eu estava fazendo a minha prática aqui e aí chegou dois cachorros. Um deles ele é muito grande, bem bobão. Daí eu vim aqui pegar o celular porque eu fiquei com medo que ele passasse e derrubasse meu celular na lagoa. Aí ele pegou e agora eles foram para lá brincar. Estão numa trupe brincando e espantando os passarinhos da lagoa. E o desafio de hoje é tentar fazer uma paeja para o nosso jantar em família. E eu fiquei encarregada de fazer um polvo e eu nunca cozinhei um polvo na minha vida. Agora eu estou tentando fazer uma entradinha de polvo grelhada. Fiz um caldo que está aqui. Vamos ver se esse negócio vai ficar bom, né? Mas é um trabalhinho em equipe. Meu pai está lá dentro fazendo a parte dele. Hummm, aí sim, hein? Nossa, é. Mariscão. Molinho. Aqui o caldo já pronto para fazer o adeus. Eu acho que tem polvo aqui também. Sim, está com o camarão agora. É, aqui em casa é assim, né? Quem não sabe fazer nada, filma daí, ó. E come. E come. Depois vou saborear. Eu digo para vocês se ficou bom, né? E lava a louça no final. É. Todo mundo trabalha um pouco aqui em casa. Uh! Chegou a hora de a gente saber se ficou bom de verdade esse trabalho em equipe, né? Olha só a cara dessa parede. Botou aqui a anchova. Anchova. E aqui a nossa obra de arte. Nossa, não, né? Mais do que não. Ah, nossa. É. Vamos ver assim, mano. Bora comer, turminha. Bora! Uh! Que inveja. Bom dia, gente. Agora são aproximadamente umas 9 horas da manhã. Eu queria ter acordado para ver o nascer do sol hoje, porque está um dia espetacular. E deve ter sido um nascer do sol maravilhoso, mas eu acabei perdendo a hora. O quarto estava literalmente uma zona, então eu aproveitei para arrumar algumas coisas aqui. Que se inscreva no canal. Um bebe tendo uma zeta느 de novo para estipar o sol. Passar o solámetro. bliu para ester atrás para ester atrás e no mercilio, mas eu veía. Uh ! Sabe que planejar um amor pela é a cada pintura. Se inscreva no canal. Eu estava pensando em dar um pulo lá na praia e achar algum cantinho para fazer uma meditação e um yoga, mas eu cheguei aqui na beira da lagoa e ela está tão bonita, está tipo um espelho, essa água e parece que não tem uma correnteza muito forte. Eu acho que eu vou voltar lá em casa e vou pegar o stand-up para dar uma remada e aproveitar esse solzinho. Hoje é feriado também, então a praia está um pouco mais movimentada, as casas estão cheias de pessoas porque é aquele feriadão que emenda. Então, acho que eu vou para a remada que vai ser um momento de paz e eu acho que eu vou conseguir o que eu estou esperando. Estou um pouco preocupada por conta do meu machucado, mas olha como ele está hoje. Acho que eu consigo, não vou remar muito longe também. Vamos ver o que nós espera essa remada. E a parte mais difícil com o rolê com o supe sempre vai ser tirar ele da garagem, né? E de dantão está lá. Agora eu estou colocando as coisas, passando elas para uma bag permeável, né? Que eu nunca levo as coisas sem ela na remada. Vamos lá, então. A sarabe está se coçando toda para ir junto na remada, mas dessa vez vai ser muito perrengue, está muito gelada, a água está muito frio e eu não vou levar ela. Mas, ó... O que foi? Está aqui. Dá oi, pessoal. E passando agora as condições de navegação, a gente já está aqui quase no Marinas Park. Aqui eu vim bem tranquila hoje, porque o vento é aquele sudoeste, terral de inverno, gelado, amarela, não está com tanta força igual das últimas remadas. Então foi uma remada, assim, bem tranquila, bem gostosa, com poucas dificuldades e, ai... Literalmente, assim, o dia perfeito. Espero que, na volta, continue assim, né? A gente vai passar daqui a pouco por aquela caverninha em um dos vlogs que a gente fez o desafio de remar praticamente 10 quilômetros, né? Aquele dia, aquele cenário apocalíptico, hoje já está totalmente diferente e a beleza é incrível como que ela vai mudando, né? Mas uma coisa certeira que está acontecendo direto nos últimos tempos é que a maré está sempre muito cheia. Eu estou impactada com isso. Aqui dessa região, aqui da Lagoa, já é uma região que tem bastante barcos e a galera vem pescar, porque vem algumas embarcações. Ali já tem o clube náutico, Marinas Park, então tem bastante gente para essa região. É uma região mais funda também, que dá para navegar. E, ai, eu decidi vir nesse cantinho aqui, que eu acho que aqui tem uma trilhazinha que consigo sair na praia. Mas confesso para vocês que eu estou com medo agora que eu vi esse bicho ali. E, cara, eu não sei que tipo de bicho é. Eu estou muito curiosa para saber que bicho que é, porque é muito grande e vocês não têm ideia. Eu não estou conseguindo fazer uma tomada, assim, muito de perto do bicho, que eu estou com medo de ali. Perceberam a quantidade daquele pássaro que parece um burubu naquele canto ali? Pelo que eu estou vendo, parece que tem um bicho ali e eles estão se alimentando dele. Mas eu não estou conseguindo identificar que bicho que é. Só sei que o bicho é muito grande. Parece tipo uma vaca ou um cachorro, mas um cachorro muito grande. Caraca, meu. Essa foi a minha reação. Logo que eu cheguei e eu vi que tinha um pássaro, que ele estava praticamente, parecia que estava me vigiando. E quanto mais próximo eu chegava de onde eles estavam, mais vinha pássaros para vigiar. E quando eu me afastei, eles saíram dali. E quando eu decidi ir embora, e eu passei novamente por aquele canto que chegava próximo do bicho, esses pássaros voltaram. Isso mostra o quanto eles são territorialistas. E eu não sabia, mas eles não atacam os animais. Eles esperam o animal morrer para atacar, e eles também não atacam humanos. Mas eu não tinha essa noção, então eu morri de medo e decidi sair dali o mais rápido possível para não ser atacada, né? Porque eu pensei que eles iam querer defender ali a comida deles. No fim das contas, voltamos no mesmo lugar e vamos ver como que está o mar. Eu estou muito ansiosa para ver como que ele está, porque essa semana a gente passou por mais um ciclone. Foram dias de mar bem agitado e bravo por aqui. Mas a parte boa é que dessa vez o ciclone não veio com tanta chuva e vento como o das outras vezes. Está aquele mar clássico, lindo, mais pesado, né? Não sei o que acontece aqui, mas nessa região específica, bem na frente do deck, é onde se forma um degrau e na lateral fica uma ponta bem rasa. E aí o mar, não sei, mas ele sempre parece menor aqui do que nos outros picos. Não sei explicar o motivo. E aí eu vou falar para vocês o motivo pelo qual eu achei que poderia ser um leão marinho. Porque essa semana o nosso amigo encontrou um pinguim morto na praia. E aí, sei lá, né? Quando eu vi um animal daquele tamanho, muitas coisas loucas passaram pela minha cabeça também. É incrível. Cada vez que eu venho fazer uma remada é uma história diferente. E para mim é super felicidade. Como sempre, eu erro. Vim com a maré contrária enchendo e agora a maré está secando. Então, novamente, vou fazer uma remada ponta. Então, bora voltar para casa. E depois que eu cheguei em casa, eu fui pesquisar com os pescadores e eu descobri que era realmente uma vaca que tinha vindo com as últimas enchentes do ciclone. A maré subiu e provavelmente trouxe esse animal e ele acabou ficando por ali. E a parte ruim é que essa região ali da Restinga, o pessoal da prefeitura não consegue recolher o animal e enterrar. Então, ele acaba ficando ali até decomposição total e isso é, sei lá, muito triste, né? Sem falar que acaba ficando um cheiro bem ruim na praia, né? E assim que eu estava chegando em casa, eu fui surpreendida com esses pássaros que eles ficaram comigo ali. Tipo, mó tranquilo. Foi muito legal. Eu consegui observar eles durante um bom tempo. Aí eu decidi sentar. Peguei o celular e aí que eu fui fazer o vídeo. Eles ficaram ali muito de boa com a minha presença e geralmente eles voam, né? Mas foi muito gostoso e no fim das contas, apesar de todo o medo, foi uma remada muito gostosa. Não esqueçam de se inscrever no canal e até domingo que vem. Mas enquanto isso, eu vou deixar aqui na tela um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar.